E aí, buzineiro e buzineira, tudo bem? Mas esse cara gosta de buzinar, né? Olha lá. Ele gosta de uma buzina. Olha lá, pessoal. A gente tem uma caracol, que é a original do Virtus. E o cliente optou pela paquerinha, que ele já tá mostrando pra gente. É um cara meio acelerado, mas tudo bem. Aí, pessoal, a gente instalou lá embaixo, no lugar da original, certo? Colocamos lá. E vamos pedir pra ele buzinar logo, gente? Que ele tá adorando buzinar, né? Então buzina aí, chefe! Olha lá, agora ele não buzina. Ah, buzinou, né? É isso aí, buzineiro. Precisou de uma paquerinha ou de uma caracol? Chama os profissionais da sua buzina.